Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sávio Martins Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi e voltado Por baixo, amor Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Rodou, não achou Rodou É sempre assim Cadê essas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Rodou, não achou Cedeu, foi e voltado Por baixo, amor Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Rodou, não achou Eu quero ouvir você Cedeu, foi e voltado Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi e voltado Por baixo, amor Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Rodou, não achou Os dois Eita, rapaz Eita, rapaz